Mais uma virada de tempo, que vira, vira de novo, desvira e por aí vai. Cara, isso tá acabando com a minha saúde, cara, sério, não. Enfim, né, reclamações à parte. Uma coisa que eu quero desenvolver, quando eu falo quero desenvolver, não quer dizer que eu vou desenvolver única e exclusivamente nesse áudio, mas que posteriormente eu pretendo desenvolver isso nos meus trabalhos, propriamente ditos, né, bibliográficos, melhor dizendo, né, meus livros. Que é a ideia do individualismo e da... Eu ia falar de individualism and economic order, né, individualismo e ordem econômica, que esse livro fica na minha cabeça. Mas é o individualismo e as ciências sociais, né. Enfim, o individualismo nos estudos, da organização social, etc. Ele é importante como um ponto de partida pra você compreender a ação humana partindo propriamente da pessoa humana, né. Que justamente é uma substância individual, né. É uma substância individual racional que vai fazer parte de um comum elemento que vai compor um sistema maior. E o Mises, ele era um cara crítico às chamadas ciências sociais, e ele dizia que nós chamamos de ciências sociais seriam melhor compreendidos como ciências da ação humana, que justamente são ciências das interações entre as pessoas, e etc. E a própria noção de ciência social já tem um quê, né, de que existe um epistema em relação ao fenômeno social, no sentido de que existe um conhecimento agregador que você pode racionalizar a organização das sociedades de cima pra baixo de maneira científica, propriamente dita. E eu sei que a conotação das ciências sociais ela é fortemente empregada em relação a essa semântica, e uma coisa que o próprio Weber se meteu a falar na sociologia era justamente pra combater as tendências que vinham lá de Durkheim, que eram tendências que tentavam colocar os fatos sociais como um bloco rígido e objetivo, e que as pessoas eram simplesmente determinadas rigidamente pelo meio externo, e que não que elas construíam, propriamente dito, os resultados desse meio externo, desses fatos sociais através de interações múltiplas, né, sobre expectativas, etc., como a gente vê na economia, por exemplo. E a economia, por um lado, ela é a ciência social, ou melhor dizendo, no sentido de uma existência da ação humana por excelência, justamente porque ela vai lidar com os meios de ação, que é a coisa mais importante pra você entender a ação humana. Não obstante, essa ideia de ciência social, ela tem uma conotação muito negativa, só que eu não acredito que a terminologia em si, ela seja descartável, embora seja necessária fazer uma ressignificação. até se a gente começar a discorrer sobre o que se entende por ciência, o que se entendia por ciência na sua origem, na origem da episteme, propriamente dito, que era uma ontologia regional, e o que se entende por sociedade. Porque a grande questão é que se você entende a sociedade como um sistema complexo, formado por pessoas que tomam decisões e interagem entre si de forma não randômica, mas baseado em expectativas, ideias acerca dos meios de ação e da disponibilidade deles, e as informações fragmentárias que eles recebem, que são transmitidas no preço, que também são resultados de interações múltiplas, são outputs, que realimentam o sistema com informação de um resultado recente. Me parece ser o caso que existe uma possibilidade, ainda que, como o Hayek fala, na previsão de padrões, mas não de evento específico, de você ter um corpo analítico, uma ontologia regional, uma episteme, do fenômeno social, que pode descrever, melhor dizendo, padrões gerais, mas não propriamente uma ciência que tem um poder preditivo específico, justamente devido a todos esses fatores que levam as ciências sociais para um patamar de complexidade organizada, em que não se pode prever especificamente, mas que você tem essas leis gerais que regem a interação humana, essas relações causais. Então, não me parece ser tão inadequado utilizar o termo ciências sociais, mas é mais uma questão de um problema semântico e da conotação sobre o qual esse termo foi estabelecido. Certo? Enfim, essa é a minha ideia geral sobre esse assunto, por enquanto. Lógico que é uma ideia que tende a ser revista, até criticamente, com o passar do tempo. mas eu não acredito que simplesmente condenar o termo ciência social devido justamente a essa semântica que se implica nela seja algo necessariamente que deva ser perseguido. Pode ser algo que em alguns aspectos pode ser contraproducente, eu não sei. É mais uma questão que ainda temos de analisar, que ainda temos de ver a viabilidade de utilizar essa terminologia, mas não me parece errado. Agora, a ideia de ciências sociais aplicadas, principalmente a terminologia que se aplica à economia, quase de como uma matemática aplicada mesmo, me parece ser justamente o que pode levar a esse tipo de complicação e a essa ideia de engenharia social. Principalmente se a gente tiver não apenas a visão empirista da ciência, justamente como Mises fala, que a ciência social seria uma forma de história, mas também uma concepção mecanicista da humanidade, que é justamente a ideia que eu rechaço e combato, que é justamente o que eu pretendo desenvolver ao longo dos meus estudos e produção intelectual. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma semana complicada, principalmente por causa dessa virada do tempo maluca e coisas que também a gente eventualmente tem que acabar resolvendo, mas eu prometo que assim que der uma normalizada a gente já volta pra atividade normal aí do canal, tá? Enfim, fiquem todos com Deus, orem por mim e pela conversão da minha família e é isso. Até esse final de semana, se tudo correr bem. Forte abraço.